Fala galera, beleza? LGamesBair trazendo mais um videozinho de AutoChess e olha como é que tá meu Redact, mano Mano, eu vou comprar só por causa da Steam que eu preciso testar uma coisa, velho Mas ó, daqui a pouco eu explico, mas antes de mais nada, eu já deixo o like no vídeo E se você não é inscrito ainda, cara, se inscreve, não curta nada e ajuda muito no crescimento do canal Bem, então é o seguinte, cara, eu tinha umas rosquinhas sobrando E aí eu comprei, velho, um monte de baúzinho, cara, de... Do que pode vir esse Redact aqui, mano? Eu comprei eu acho que nove, cara Nove ou foi dez, cara Juro a vocês, mano, só veio o lixo, cara Só veio o lixo, veio um, cara, ó Se você ficar, cara, no baú Peraí, viu? Coloca, pô Oxi, mano Sim, beleza Voltando Se vocês ficarem lá no baú, cara, vocês vão ver que tem tipo... É... Doce e um monte de Redact, assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, até nove Aí aparentemente, pra você ter a skin do Redact desse jeito aqui Até o nível três, três estrelas, parece que você tem que ganhar nove, cara Porque meio que faz sentido Porque você precisa de nove Redact pra deixar ele três estrelas, né Então eu só ganhei um, cara, jura vocês É isso, cara, eu abri um V10, cara Só um caiu Redact E caiu... E o que caiu? Caiu só um Aí pronto, eu tô aqui, né Com... Com esse Redact aqui Que tá até bonitinho aqui Só que, cara, deixa eu tirar esse pet aqui de andar, velho Cadê aí? Eu tive que reinstalar o jogo e tá aparecendo essas paradas aqui Cadê aqui? É mover peça... Cadê aqui? Mover peça aqui... Nossa, velho, esse bicho andando me dá muita agonia, velho Mover jogador desativado... Beleza, acho que agora tá tudo ok aqui Então, ó, eu tô louco pra deixar o Redact 2 Só pra ver se realmente ele vai sair de skin pra sem skin Eu acho que vai, isso é bem triste Ok, cara Fica comprando várias coisas aqui Porque vai que apareça algum par Ou algum... Alguma peça 2 É muito bom pra começar o jogo, né É, aqui a gente já vai perder Porque o cara tá com Cinegia de Goblin Cinegia de Goblin é meio absurda Nesse comecinho de jogo Apesar que a gente tem o nosso Beyblade aqui Tá com Cinegia de Cavernoso É, pode ser que... É, não É, não É, cara, Cinegia de Goblin não dá Cara, até que é bonitinho, cara Essa questão das skins, velho A parada é que os caras da Dragonash aí, mano Os caras tão querendo Comer até... Ah, pra você pegar a skin, velho Os caras tão cobrando muito caro, velho Cara, sei lá Vou fazer isso daqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Ok É, vamos ver aqui o que é que vai dar, cara Dois Redax Oh, dois Beyblade Vou deixar só alguém nível 2, pelo menos Ó, o cara já tem uma peça nível 2 Provavelmente a gente vai perder O cara tá com Cinegia de Goblin e tal É, nosso... É, nosso Beyblade agora deu muito dano, cara Agora, limpou os caras, hein Tá rodando de novo outro e... E... Nossa, mano, ganhou Com 49 de vida, velho Um sopro ele morria, velho Preciso fazer alguém 2 agora Nossa, não vem, velho Mano, tá aparecendo um monte de dicas aqui Porque Ah, mano, eu vou vender esse daqui Um, três, oito, é De qualquer forma eu não junto 10 de dinheiro Porque eu não quero vender essa Angels Porque a gente pode pensar em fazer É... É, que se eu vender vai pra 10, né Vai fazer full guerreiro, eu não sei Cara, eu poderia fazer uns caçadores aqui Eu vou definir na próxima rodada, eu acho Que se eu vendesse essas duas Angels Daria pra eu pegar É... 10 de ouro, né Ganhar Um de juros Nossa, agora Se ele rodar, ele ganha, cara Se a bebê de rodar, ele ganha, cara Ganhamos aqui, cara Sensacional Duas vitórias seguidas Nossa, velho Também não tem muita sorte Sim, eu ganhei Fiquei fazendo umas paradas Abrando os balcos Que você ganha com o dinheiro Eu ganhei esses caras aqui de Natal Ih, caraca Pera aí Deixa eu vender esses goblins aqui Eu tenho que tentar manter Essa série de vitórias, cara Nossa, mano Vai dar até pena Eu já tô vendo, cara Eu deixando o Redact 2 Ele voltando a ser aquele bicho feio de novo Aquela bosta Ah, mano A gente vai perder aqui agora O cara tá com Duas peças de nível 2 Cavaleiro Que já era, velho E o Tabu não vai deixar nem o Lobisomem lutar aqui Oh Ah, quase ele conseguiu, mano Depois que mataram o Tabu Nossa, nosso Beyblade ficou muito bom, cara Ele Ele ficou dando dano nos 4 aqui E a gente Caraca, velho A gente venceu aqui Eu nem esperava por essa, velho Vencemos aqui O garotão Graças ao Beyblade, mano Ele ficou numa posição ali muito boa Pra girar Cara, agora eu tô com muitas duplas, velho Se eu roletar tem que vir É, não foi das melhores Deixa eu tentar fazer mais uma Peça 2 Isso Olha lá, mano Olha lá, mano Que dá Sabia, velho Tá faltando skin, velho Tá faltando Faltou skin pra mim, pô Mano, sai daqui, mano Ah, não, velho Faltou skin, cara Aqui Mano, vocês viram Ele saiu de curtir na praia Pra Essa bosta aí Ah, mano E porque acabou minha sua skin Eu não vou comprar mais, não, mano Esse cara tá muito mais cenário aqui Hum, Beyblade tá rodando só em um Só que pelo menos ele tá duas estrelas Lobisome e o Tô Ok A gente vai conseguir vencer aqui E na próxima rodada Eu vou pegar nível 6 Só pra colocar o Abissal Que aí eu faço guerreiro 6 já, mano Cara, essa eu posso ir pra guerreiro 9 Olha, primeiro lugar Perdeu, isso é muito importante Vou chegar na rodada 10 no Limbo Eu vou preferir o Pá aqui Colocar o Abissal pra Ok Ok Achei que esse bicho tava podendo andar, velho Que eu não gosto do pé tendendo Que eu me atrapalho todo Que esse bicho, ele fica atrapalhando tudo Ok Tá faltando um lobisomem aí A gente tá numa A gente tá bem, cara A gente tá bem forte Opa, o cara aqui É, a gente provavelmente vai vencer, cara Nosso Deus da Guerra Tá numa posição maravilhosa aí Tá tancando todo mundo Cara, geralmente é o seguinte Quando você tem um Deus da Guerra Se você conseguir fazer ele Tancar a galera, a massa Acabou pros caras, velho Opa, o cara tá com 5 vitórias seguidas Desse chinês aí E a gente tá bem, né Então, ó Vamos chegar na rodada 10 Ganhando 2 aqui, ó Série de vitórias Olha isso, mano Chega a dar uma tristeza Você comprar o Redax Todo bonitinho com a boia Ih, mano Ah, eu não vou comprar a cobra também não, cara Eu acho que eu vou pra Apesar de eu tá com o item de mana e tal Mas eu acho que eu vou pra É, eu vou pra Guerreiro 9 Ou eu vou pra alguma outra coisa aqui Mas eu acho que vai ser melhor do que Fazer Guerreiro Fera Apesar que se eu fizesse Fera 4 Não seria tão ruim, né Um de juros, um de juros Eu acho que depois Se for pra fazer Guerreiro Fera Vai vir Nas próximas rodadas Outra cobra Vai vir o Lord of Sand Vai vir umas paradas aí Mano, eu vou pegar o Cristal de vida aqui Desse aqui eu preciso do item de mana E desse daqui Agora eu vou esperar o Berserker Caso venha pra fazer a máscara fantástica Opa Ou do contrário eu vou Esse item de vida de mana Mano, eu vou colocar Na Beyblade aqui Vamos confiar que a Beyblade É o cara do dano Vamos confiar Preciso manter a série de vitórias E tal E se tem de mana aqui, cara Se você coloca pro Lobisomir Eu tô mais rápido Deixa eu ver Tem algum guerreiro O Almirante Beleza, o Almirante Vai ser mais importante Quando ele vier Beleza, o Lobisomir eu tô Beyblade rodando aqui Ok, velho Que temos aqui o chinês E é o segundo lugar, mano Esse chinês aqui Mano, eu disse ok, velho O achante do Google Já queria Mano Vou nem falar o que ele queria O que ele achou que eu ia falar Mas Senão vai aparecer de novo, cara Isso aqui só acontece Nas gravações aqui Outro Deus de Guerra Cara, se eu conseguir deixar Esse Deus de Guerra 3 Isso é bem importante, cara Pra tancar Apesar que o Late Game Sem Cinegia de Divindade Ele vai ser meio que É, não vai ser tão útil assim Mas Vai dar pro gacho Beleza Cara, a gente vai ganhar muito fácil Esse cara aqui O cara tá com uma habilidade de assassino Que é chatinho Só que tá tudo nível 1 Então não Não vai nos assustar aqui 7 vitórias seguidas Opa, a gente já tá ganhando 3 por vitória O segundo lugar tá enfrentando a gente Tomara que ele perca E Perdeu, hein Perdeu a série de vitórias Deixa eu ver esse outro japa aqui Parece que era esse aqui Que tava com a Ah, mano Ganhou aqui É esse aqui que tá É, esse aqui tá com 4 vitórias seguidas Ok Isso, Almirante Veio perfeito, cara Cara, eu só preciso Manter essa série de vitórias aqui Porque, ó Tô ganhando 3 cara a mais Então É muito mais importante Do que ficar com juros Tô quase pra cima do deus da guerra 3 É Agora tem o Almirante Que é sinergia de humano A gente vai ter stun agora Que é muito importante Olha, o cara tá impressionado aqui Porque o cara tem 2 Goblins 3, hein O segundo lugar Hum É, cara O cara Ele tô baixando Conseguiu 2 Goblins 3 Só que No late game Cai um pouco nessa vantagem Que ele conseguiu Criar aqui Com esses 2 Goblins aí Apesar que o cara Tá nível 5 também Já é um Um atraso Agora eu vou comprar a cobra, mano Agora Apesar que eu já gastei o item de mana Mas Cara, eu tenho medo De perder por esse segundo lugar Cara Eu perdi minha série de vitórias Eu não posso perder A série de vitórias agora Que eu ganho agora Vou ganhar mais esses 3 extra Roda da 15 de mob Vou ganhar mais 3 também Então vai ficar bom pra caramba Tô precisando Ó, peguei exatamente o cara, mano Com os Goblins 3, hein Mano, mete o barquinho, cara Isso Globizão minutou Estunados Beyblade rodando Pra ver se mata esse Nossa, velho Os caras tão muito tanque, velho Meu Deus Agora o Deus de Agar Tá tankando aqui Eita Caraca, velho O cara tá muito forte, velho Nossa, velho Olha a diferença de peças 3 O que que aconteceu Nossa Vou pegar isso daqui Porque Caramba, velho Talvez se eu tivesse o Doom Em vez desse Abissal A gente teria conseguido vencer, velho Mas agora já era, né Tá faltando apenas um Guerreiro Pra gente fazer Guerreiro 9, pelo menos Que é o O Nossa, mano O Bezercão, velho Meu Deus Eu tava esquecendo do Bezercão Vocês viram que agora Os meus bichinhos Tá tudo de Natal Ó, Unicórnio Eu tenho o Razor Tá tudo de Natal, velho Os caras aqui E eu tô com o Ganhar os baúzinhos Ganhei Ganhei os caras de Natal, velho Hum, caramba Isso aqui vai ser bem útil, velho O nosso Almirante Ele já vai chegar Dando 400 de dano Já vai encher um pouquinho A mana dele Então vai ser bem legal, cara Beleza É, eu vi que passou Outros druidas Já que eu quero Colocar o Razor Se eu quiser Agora O Razor era pra fazer Bexar 4, né Ok Outro idax Importante Cara Eu acho que eu vou Pra Guerreiro 9, cara Tô nem aí, velho Vou pra Guerreiro 9 Como Como vender O Unicórnio E o Reis Unir Fazer muita diferença Não vou vender agora Mas se bem que Como décima peça Quem é que poderia colocar Sei lá Eu poderia colocar Um Gileira Pra dar a sinergia de Gileira Pro Bézé Que é beleza Poderia colocar Outro peixe Pra gente ganhar a sinergia De peixe Caso esse Mago aqui Fique bem forte, né Ou então A gente poderia colocar Sei lá, mano Uma peça lendária Última Um Dark Poderia colocar Também Sei lá Um Helicóptero Um Devastador É, mano Aqui acabou Pra você Acabou pra você Mano Olha a roda Que ficou vendo Essa Bissau Olha o Chinês Perdeu Perdeu Pra gente Justamente pra gente Olha lá O cara perdeu Justamente pra gente Esse maníaco Aqui das peças 3 Mano Esse cara aqui Vai se ferrar muito No late game Olha lá Outro druidazinho De Natal Eu vou pegar Porque eu tô na esperança De Cara Esse riso Não vai valer a pena Não, velho É melhor juntar Pra lendária Vamos deixar de ideia Aqui Insônia Insônia também Não teria como Pegar esse Négio de insônia Eu acho que Eu vou pegar logo 50 de dinheiro E ficar roletando Juros aqui Ó, agora o cara Tá muito ferrado Pelo seguinte O cara tá apenas Nível 6 Ah, não Esse cara Não, esse Mano, esse cara Tá muito ferrado O cara nível 6 Na rodada 17 Com 7 de dinheiro Sem nenhuma peça 3 Esse cara aqui Simplesmente acabou Esse outro aqui Beleza Ele tá Pelo menos o cara Conseguiu fazer Uma economia de boa Ele perdeu a série De vitórias e tal Mas ele tá com Uma economia muito boa Então dá pra ele se recuperar Agora esse segundo lugar aí Meus amigos Ele vai dar uma queda Depois da rodada 21 Que vocês vão ver Profetizando aqui Mano Ele pode até Se dar bem Pegar um top 3 Mas a partir da 21 O bicho vai dar uma Vai cair um pouco aí Hum Olha o true razor De Natal Hum Por enquanto eu vou pegar esse Acho que é melhor upar Pra roletar Eu acho que é melhor upar Primeiro Cara Agora o que eu tô olhando aqui Que eu já tô de novo Na série de vitórias Se eu não tivesse perdido Pra aquele cara O maníaco dos goblins 3 Se eu não tivesse perdido Pra ele Teria ganhado 3 na rodada 14 Mais 3 na 15 3 na 16 E mais 3 na 17 Com 3 agora na 18 Teria ganhado 15 A mais de dinheiro Cara Só pra vocês terem noção Do que uma derrota Pode fazer Com sua série de vitórias Cara O BB de rodou muito bem Aqui Mas esse cara Tá forte Caraca Esse Jayden O BB também Deu um all-in Aqui Nossa O BB tá Entravido E a morte Já Mano Ele deu um all-in Aqui Muito louco Tá só com 8 De vida Desesperado Nossa Veio Veio O nosso Berserk Ok Agora Agora eu preciso Pegar Nossa Eu vou colocar Essa máscara Aqui no Berserk Porque O Berserk Vocês estão ligados Que Berserk É Berserk Né Ok Já vou até Botar os itens nele Pra não me arrepender Depois Beleza Agora o meu objetivo Vai forçar nível 9 E depois Se essa formação Aqui não der mais Deixa eu ver Como é que Eu tô me saindo Contra esse mago Senão eu vou ter Que ir atrás de um peixe É Provavelmente Eu vou ter que ir atrás De um peixe Que o mago Tá limpando a gente Aqui Vé Eu tenho que fazer O item anti-magia Também Caraca E vou atrás Eu posso até vender Esse métrico aqui Pra ir atrás De um peixe Cara Pra fazer Cinergia de peixe Logo Um Tusk Mano Olha a hora Que vem um Tusk Vé Deixa eu vender Esse métrico aqui Pra comprar o Tusk Roda da Vinter Eu vou pegar nível 8 E aí Quando eu pegar nível 8 Cara Eu não ensinei É Vou botar o Berserk Mesmo Botar Berserk Preciso de outro Tusk Mano Para Cara O Tusk nível 1 É muito ruim Ele tá servindo aí Só pra dar Cinergia de beijo Olha O maneco dos Goblin 3 Mano Já tá com 3 Goblin 3 Cara Ele tá bem forte Só ele fez Goblin Um Ogre Meiji Aqui Vai deixar Esse bicho Brabo Máscara Vampir Essa vai ser Beleza Berserk Deixa eu pegar logo Nível 8 Comprar outro Berserk Deixa eu dar só uma roletada Pra ver se eu faço Alguém 2 Rogue Guard Cara É Os dois juntos Eu não sei se valeria a pena Cara Eu sei que esse Rogue Guard Ele é absurdo Ele bate muito O cara tem 1200 de vida No nível 1 É tipo Olha o dano dele Imagina esse bicho aí Com os itens Bolado Imagina esse cara Nível 2 Nosso Berserk Tá free hit Mas Não tá tão bem assim Preciso deixar ele Nível 2 Tá sem Cinergia de Geleiro Então Não tem tanta velocidade De ataque assim Nossa gente Tá começando a cair Aqui um pouco Nossa cara Nossa Preciso decidir Esse deus de aguer Que tá muito perto Cara Desculpa Lobisomem Nossa Eu queria muito Deixar esse lobisomem 3 Eu queria muito Mas Cara Preciso muito Ajeitar minha formação Que tá uma bosta E preciso muito Pegar nível 9 Agora Nossa Eu tô Numa série de derrotas Pelo menos Eu tô 56 de vida ainda Deixa eu adiantar Minhas tropas aqui Beleza Perfeito Tusk 2 Deixa eu dar uma Adiantada aqui Marota Mano Travou aqui Quer isso? Essa máscara aqui Vou botar nesse cara E aqui Cara Eu vou pegar Ok Mano Eu vou forçar o nível 9 Daqui a pouco Com juros Daqui a duas rodadas Eu pego o nível 9 Olha o maníaco Dos Goblin 3 Mano Mano É só que eu tenho Um Besecker Agora Porque Não tem combate Em todo mundo ali O cara botou Todo mundo No cantinho Ali Vai Bebediço Isso Beleza Limpamos Os cara Caraca Perdi 9 Aí Eu vou precisar Deixar alguns Guerreiros 3 Para o late game Porque senão Assim Acaba para a gente O carinho do mago Já está nível 9 E o tortola dele Tem dois itens De mana É mano Se ele conseguir Bota um refresh Nesse tortola Vai ficar Bensurdo Olha O Jaden Voou aqui Perdeu para o mago E a gente Está perdendo Exatamente Para esse Jaden Só que ele Ele voou Então Beleza Esse Beyblade Aqui Eu vou começar A comprar Para ver Se eu deixei Esse cara 3 depois Beleza Rodador de mob Na próxima Pega o nível 9 Já fecha O Cinegia De Guerreiro 9 Todo mundo Vai ganhar 20 De armadura Isso 20 De armadura E aí Vamos ver Se a gente Consegue Ganhar Dos caras Até então A gente está Em segundo Aqui Mas Foi muito Pelo começo De jogo Da gente Eu ainda estou Meio puto Para ter perdido Na roda Da 14 Que se eu não Tivesse perdido Ali Com certeza Eu estaria Em primeiro Lugar Aqui Já estaria Nível 9 Já estaria Muito mais Sorte Do que Eu estou Aqui Já poderia Ter roletado Bem mais Sem torrar Economia Claro Cara Outro Cajada Meu Deus Esse cajado É muito Bom Aqui Nossa Um devastador Pode ser Bem útil Deixa eu fazer Você aqui Deixa eu dar Só uma roletada Aqui dele Para ver Se eu faço Alguém Perfeito Perfeito Mano Esse aqui Eu vou guardar Com certeza Para uma lendária Eu já vou Pegar isso daqui Porque na peça Que eu colocar Por exemplo O devastador Eu já coloco Esses dois itens Para ampliar O dano Dos caras Eu preciso Deixar Meu Beyblade 3 Agora Nossa Meu Beyblade Está muito ruim Contra esses assassins Cara Está sozinho Beleza Eu preciso Deixar Meu Beyblade 3 Deu já Guerra 3 Para dar Uma tankada Marota Nossa Mano Vou perder Ainda Para avissar Meu Deus Nossa Olha Olha isso Olha Olha esse Demônio nível 1 Quanto de dano Ele deu Meu Deus Que absurdo Cara Muito dano Deixa eu ver Se eu faço Alguém Isso Perfeito 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 Daqui a pouco Tentar deixar Esse Redax Nossa Eu não fiz Eu não fiz Eu não fiz A sinergia De mago Agora Caraca Olha esse Mago Meu Deus De céu Preciso Pegar Nível 10 Urgentemente Fazer A sinergia De peixe Caraca Caraca Eu fui limpado O machado De ikira Beleza Importantíssimo Para Para fazer O item Contra Mago Olha Um dark Agora Não sei Se vai Valer A pena O dark Nossa Mano Esse Fortuno Pode Até Ser útil Outro Helicóptero Meu Deus Mas eu não quero Helicóptero Eu quero É um Cara Peixe Eu quero Um peixe Mano Isso aqui Eu vou botar No meu Beyblade Cara Eu tenho que Deixar Esse Beyblade De forte Para Mano Olha o Manico Dos Goblins Cara 3 Mano O cara Tá muito Forte Espada Quebrada Deixa eu ver O que Dá para Fazer Aqui Ah Mano Fazer Esse Aqui Nossa Mano 21 De Vida Cara Tentar Dar Um All In Aqui Ah Mano Vou botar Esses Itens Tudo No Helicóptero Aqui Que ele Dando a Bombada Aí Cara Deixa eu Recuar Um Pouco Aqui Os Caras Para Deixar O Deus Jaguar Mais Lá Na Frente Ele E o Ridax Nossa Mano Olha Meu Baby Vai Tá Dando Uma Volta Ao Mundo Para Bater Nos Caras Que Bossa Eu Fiz Beleza Vai Cair A Bomba Do Helicóptero Olha lá Deu 3k De Dano Importante Para Caramba Beleza Beleza Deu Para Limpar Bem Esse Cara Primeiro Lugar Está Pegando A Gente É O Manico Dos Goblins Esse Cara Mano É O Manico Dos Goblins Cara Cadê Cadê O Peixe Tem Um Peixe Lá Eu Não Vi Caraca Eu Sou Um Cego Não Acredito Que Tem Um Peixe Eu Vi Agora Nossa Vé Era Rodada De Mob Não Vou Me Precipitar Agora Mano Nossa Velho Eu Não Acredito Que Eu Não Vi Abissal Cara Agora Vai Sai Cara Agora Vai Sai Cara Nossa Esse Tem Que Eu Queria Agora Eu Vi Abissal Agora Eu Vi Abissal Calma Calma Mano Precisa Desse Tem Aqui Mano Eu Vou Investir Espera Espera Eu Vou Botar Esses Caras Aqui Tudo No Almirante Estou Nem Aí A Saran Saran Vai Ser Melhor Que A Minha Abissal Mano Olha 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 o Manico Dos Goblin Cara Tá Muito Forte Esse Cara Com Esse Com Esses Dois Anões Cara Os Anões Estão Defendendo Tudo Nossa Os Goblins Tão Tancando Demais Para O Anão Dele Ficar Free Hit Pelo Mas Parece Que A Mano Essa Briga De Berserker Aqui Ah Meu Berserker Perdeu O Dele Tá Muito Bom O Berserker Dele Tá Muito Melhor Que O O Mago Perdeu Para Maníaco Dos Goblin Isso É Por Sniper Com Certeza Aí Na Esperança De Fazer Alguma Coisa Mais Útil Não Não Nem Entendi Mano Aqui Agora Ah Tamo Nem Aí Mano Mano Tava Faltando No Idax Mas Eu Preciso Do Swordman 3 Aqui Eita Agora Swordman Não Ficou Numa Posição Muito Boa Cara Ih Velho Ele Ficou Numa Posição Embaçada Aqui Que Ele Não Vai Girar Nos Magos Lá Se Ele Ficasse Na Posição Que Eu Vou Trocar De Posição Para Não Perder Para Esse Mago Mais Olha O Nosso Beyblade Firme E Forte Quase Conseguiu Se Esse Swordman Tivesse Na Posição Melhor Já Vou Até Trocar Aqui Se Ele Tivesse Aqui Eu Teria Vencido Agora Deixa Ver Se Eu Acho O Lendário Aqui O Redax De Novo O Redax Estava Quase Três E Eu Teve Que Vender Se O Swordman Tivesse Aqui Eu Tenha Ganho Do Mago Beleza Vamos Lá Deixa Bota Meu Baby Blade Não Meu Besec Mais Para Cá Cara Pega Manico Dos Goblins Aqui Vem Beleza 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 Tá Rodando Nossa Vai Tá Muito Forte Esse Cara Botou Dark Agora Aqui Será Que Já Era Nossa Eu Tenho Dois De Vida Cara Eu Acho Que Agora É A Que Eu Pego O Mago Né Se Tivesse Feito A Conta Melhor Eu Peguei O Mago Na Passada Eu Não Vou Pegar O Mago Agora Eu Poderia Ter Perdo Da Cinegia De Peixe É Eu Deu Essa Moscada Cara Já Quando Eu Pegar O Mago Poderia Ter Trado Cinegia De Peixe Mano Apesar Caçada Do Cara Que Tá Batendo Macio Isso Baby Roda Roda Isso Isso Eu Vou Ganhar Vou Ganhar Aqui Tô Vivaço Cara Esse Authentic É Sei lá Como é o Nome Desse Cara Tá Ganhando De Todo Mundo Aqui Menos Pra Mim Olha o Manico Dos Goblins Meu Deus O Cara Tá Muito Forte Perdeu Manico Do Goblin Perdeu Pra Mim Como Assim O Manico Do Goblin Perdeu Pra Mim O Que Ele Fez Lá Mano O Que Que Esse Manico Deixa eu ver Aqui Peguei Peguei O Atente E Depois Peguei O Mago Peguei O Manico Dos Goblins Peguei O Atente Agora Vou Pegar O Mago Agora Vou Pegar O Mago Então Tem Que Ter Cinegia De Peixe Vou Pegar O Mago Nossa Tá Muito Equilibrado Isso Aqui Nossa Deu Tela Branca Aqui Ah Mas Só Tem Esse Deus Da Guerra Aqui Senão Os Mago Dele Ia Machadão De Kira Eita Mano Serra Elétrica Cara E Agora Muito Mais Dano Pro Não Sei Cara Eu Sei Que Eu Vou Deixar Meu Sord Me Mais Tank E Eu Acho Que Contra O Mago É Melhor Deixar O Mais Tank Vem Vou Deixar Travado Aqui Porque Eu Quero Comprar Esse Dark Contra O Cara Dos Goblins O Maníaco Dos Goblins Cara Contra O Maníaco Dos Goblins É Melhor Dark Mano Olha Meu Beyblade Vai Beyblade Meu Deus De rodar Roda Meu Deus Acabou Acabou Mano O Mago Botou Deixar No Lugar Certo Agora É Quarto Lugar É Infelizmente Cara O Maníaco Dos Goblins Aqui E O Mago Ficou Bem Forte Não Deu Mas É Isso Galera Espero Que Vocês Tivam Gostado Do Vídeo Foi Um Guerreiro Novo Aqui Meio Louco Não Sei Deu Pro Gasto Deu Pro Gasto Cara Agora O Cara Do Goblin Aqui O Cara Jogou Bem Deixa Eu Ver Aqui Como É O Maníaco Dos Goblins Se Sai É Porque O Sniper Dele É Muito Bom Contra Esses Magos Aqui Que Ele Fica Matando Os Magos De Longe Parece Que Agora Não Deu Nenhum Cheiro Ó O Mago Perdeu Ó O Mago Tá Perdendo Pra Todo Mundo Agora O Que Que Esse Cara Tem Que Ganhou Vé O Geleira Mas Ele Perdeu O Maneco Dos Goblins O Maneco Dos Goblins Vai Ganhar Aqui Não Vai Ganhar O Mago Mago É É Veio Mago Muito Forte Ficou Beleza Consegui Um Xamã Aqui Nossa O DK Dele Tá Muito Forte O DK Dele Cara Deu All In Deu All In Transformou Sobre Aqui Do Cara Em Pinguim Será Que Vai Dar Vai Dar Mano Vocês Viram O Que Helicóptero Fez Limpou Os Magos Do Cara Hum Cada Um Ganhou Lá Deu Certo Aqui O All In Limpou Helicóptero E O Anão 3 Agora Acabou Agora Acabou Ah Mano O Cara Deixou O Anão 3 Agora Acabou Vai Acho Agora Acabou Pro Mago Aqui O Anão 3 O Cara Vai Limpar Todo Mundo Vai Deixa Até Assistir Aqui Pra Ver Quanto De Dano Esse Não Vai Dar Mano 395 De Dano Um Limitou Dark Eita Foi Silenciado Dark Não Vai Conseguir O Dark Não Tô E Mano Acabou Acabou É Mano Parabéns Aí Pro Maguinho Mago Ganhou E É Isso Aí O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Meus Amigos Se Gostou Deixa Aquele Like Se Gostou E Não É Inscrito Ainda Se Inscreve No Canal Ganhamos Aqui 12 Pontos Melhor Do que Nada É Isso Valeu Falou Aquele Abraço